Melhor malha comprovada, menor preço garantido, tá aqui na Fenomenal, a famosa Apolo, feita pra durar. Gente, é incrível, é encorpada, vale muito a pena o investimento e olha, você vai comprar direto da fábrica. É muito mais vantajoso. Olha, tanto pra combinar com a marca da tua empresa, você pode usar no dia a dia. São 20 cores, só na Fenomenal tem essa variedade. A partir de R$ 39,95 a peça, compre 3 PagMenos, só R$ 114,20, aquela famosa venda comprovada pra você e progressiva. Agora tem também tamanhos grandes que vai até o 56, olha só, a partir de R$ 59,30 a peça, comprando 3 PagMenos, só R$ 170,00, você vai amar. Sinta a diferença com as camisetas e blusas em malha fria da Fenomenal, com muito conforto, muita qualidade, 20 cores pra você escolher. Combina com a marca da tua empresa, você também pode usar no dia a dia, veste super bem. A partir de R$ 25,10 a peça, comprando 3 PagMenos, só R$ 72,00. E plus size tem também aqui, vende muito, que veste até os R$ 56,00, tá gente? E olha, preço especial, a partir de R$ 39,95 a peça, comprando 3 PagMenos, só R$ 114,20. E quanto mais você compra, mais desconto você tem aqui na Fenomenal. Só na loja da Fábrica Fenomenal tem a Polo Malha Fria, gente, olha, tanto pra você usar como uniforme da sua empresa, usa no dia a dia, toque macio, brilho acetinado, a partir de R$ 39,95 a peça, só compra 3 PagMenos, só R$ 114,20. Tamanhos grandes tem, vai até os R$ 56,00, você vai economizar. Você pode comprar em qualquer lugar do Brasil através do site fenomenal.com.br. Lembrando, frete grátis para compras acima de R$ 296,00. Isso pra todo o estado de São Paulo. Ou você pode vir pessoalmente aqui, lógico, no Arroa Bresser 866. Tem estacionamento grátis, toda a comodidade e, lógico, você vai amar. Ah, sim!